Alô, Neto! Foi que eu errei Será que nos teus olhos se sentiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu? Hoje é tão fio onde era o nosso lar Tento esquecer, mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Vamos cantar, coração, solta a voz, vem! Vem, vem, vem Vem, 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 vem Depois que você bate Não dá mais Vai enxergar o mundo sem você Eu sei, eu sei Eu sei que nada Vai afogar você de mim E até O que sobrou de mim depois que você bate Não dá mais Vai enxergar o mundo sem você Eu sei que nada Vai afogar você de mim Ficou no ar Eu percebi E não quis acreditar Refletindo seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a ti Me calar no momento final Me calar no momento final Estou distante Estou distante, mas perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem pra perto de mim Eu quero ser necessário a você Eu quero ser necessário a você Eu quero ser necessário a você Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Você não tem noção Vem correndo pra perto de mim Eu quero ser necessário a você Você não tem noção Se você for embora Se você for embora Ficou no ar Ficou no ar Eu percebi E não quis acreditar Refletindo seu olhar Refletindo seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a ti Me calar no momento final Estou distante, mas perto do sim Solta Vem pra perto de mim Você não tem noção Recorrendo pra perto de mim Eu quero ser necessário a você Eu quero ser necessário a você Vem pra perto de mim Você não tem noção Recorrendo pra perto de mim Eu vou me preocupar Meu Deus, se você for embora Vem, vem, vem pra perto de mim Você não tem dançado, vem correndo pra perto de mim Quero ser necessário, você é a paixão que ora Vem, vem, vem pra perto de mim Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Não tomei meu remate, meu Deus, se você for embora Fico como é É maior, é maior, Tiago Bate na palma da mão Vamos na palma da mão Bora de palma da mão Vamos na palma da mão Fala a verdade, você fala na minha A noite inteira no vergonha, eu pensei Sente maldade, por essa parte da minha Sinta bom, pois eu não sou só de brigar Quero amor, pois é O que não tem mistério Sou egoísta, meu bem Se você for com o meu sonho, mas que não lance um romance Vou te levar pra chantar e o meu amor te apresentar Te envolver pra chantar e o meu amor te apresentar Um cabalheiro você vai te apresentar Um cabalheiro que tem noção, não tem mistério Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Foi eu que te achei De uma vez Eu te avisei Após de você procurar Até no ar Eu não te achei Fala a verdade Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira Perdoa o meu pecido Sente a maldade Fica sentente na minha Se enganou Pois eu não sou Só de ficar Quero um namoro Mais sério Que não tenha mistério Sou egoísta Meu bem Mas que dois O amor não tem Se você for com o meu sonho Mas eu lanço um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor Te apresentar Te envolver Nos seus braços O homem de fato O cabaneiro Entrega uma rosa Pra cama Depois do amor Espere o café Vem na cama Nos assustes Você procurar pelo homem Perfeito Fui eu que te achei Te enchei Eu vou ver Nos seus braços Mostrar o homem de fato O cabaneiro Que traga uma rosa Pra dama Depois do amor Espere o café Vem na cama Nos assustes Você eu te avisei Ao invés de você Procurar pelo homem Perfeito Palma na mão 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 Eu que te achei Segue o pagode, toma, toma, toma Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Quero seu amor Meu bem Que sem teu amor eu não sou nada Se você soubesse o quanto eu te amo Iria voltar pra viver num sonho Se quando te deixo me falta um ar Tanto desejo Não dá pra explicar Tudo que eu quero é voltar pra onde? Pra você Tenho tanto pra te dar E se você me aceitar Se você soubesse o quanto eu te amo E se você me aceitar Eu juro que posso mudar Se você me aceitar Se você me aceitar E se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Voltar Se você me aceitar Voltar Se você me aceitar Já não tem Mais razão Se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Eu lhe juro Eu lhe juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidade Vem em dobro Eu comprei Eu comprei Eu comprei uma casinha Tão modesta Eu sei Você nem liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Meu amor Então Casse-se comigo Casse-se comigo Casse-se comigo Casse-se comigo Meu amor Lá vai lá, lá vai lá Eu tô morrendo de saudade E já faz tanto tempo Que a gente não se vê Amor Não tive a intenção De magoar você Meu corpo Ainda tem vontade Daquele seu jetinho Carinhoso De ir Me dar Prazer Não posso E não quero te perder Nada é igual Ao que você deixou Tirar essa sonha Na minha vida Eu fiz tantos planos Para o nosso amor E não quero Quero ouvir vocês Ei! 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 O que é que eu vou fazer? Ei! O que é que eu vou fazer? Não pode ser o fim na nossa história Daquele mundo O que é que eu vou fazer se for embora Eu tô morrendo de saudade Deus convidou pra participar do seu DVD E cantar essa grande obra aqui Que eu tenho certeza que é uma música Que não saiu da vida de vocês Vem esse momento Quem lembra, canta com a gente assim, né? Deixa o beijo de adeus Pelo menos pra ficar Como saudade Como saudade Como saudade Olha bem nos olhos meus E já não tem como chorar Tanta maldade Tanta maldade Tanta maldade Eu queria tanto Que você ficasse Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Eu gostaria muito Que você dissesse Não vou mais partir Não vou mais partir Não vou mais partir Eu quero viver Quero abençoar Uma vida com você Eu quero mostrar A felicidade e a vida que me tem Joga no chão, é só vocês! Quero te amar Quero te amar Me dão vida Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Me dão vida Quero te amar Quero te amar Eu quero te amar Quero te amar Me dão vida Quero te amar Quero chamar uma filha Sola, Tiago, vai Oh, nostalgia Nanananananana Oh, oh, oh Bate palma aí, gente Obrigado, muito obrigado